Chevrolet S10, cabine dupla 2021-2022, modelo zero quilômetro, direto para a nossa loja, para colocar a capota elétrica rígida retrátil da nossa grande parceira Keco Acessórios, a Keco, que é a principal fornecedora das montadoras, principal marca de acessórios para picape, e que produz essa capota em alumínio de alta resistência, uma capota para quem procura transformar praticamente a caçamba da picape num porta-malas, mostramos ali no detalhe que é totalmente possível manter o Santo Antônio original, a capota tem o suporte pensado para isso, e o modelo escolhido é justamente o modelo elétrico, extrema praticidade para o dia a dia, abertura e fechamento com apenas um toque no controle remoto, uma capota que preserva 94% do espaço da caçamba, e esse modelo automático que conta com esse LED para iluminação, para auxiliar, principalmente de noite, e além de ser uma capota produzida em alumínio de alta resistência, o que garante proteção contra furto, é uma capota também desenvolvida com triplo sistema de vedação, conforme até mostramos as borrachas instaladas ali na parte da caçamba, para garantir eficácia máxima e redução da entrada de água e poeira, sem contar no design e no perfil slim da capota, que garante sofisticação no estilo da sua S10. Auto 330 acessórios, tudo para o seu S10, tudo para a sua picape, tudo para o seu veículo.